E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos de volta no Forza Horizon 5, galera. Vamos fazer mais um capítulo do... do Horizon. Eu já esqueci o nome. Vamos chegar lá no local e vamos conferir juntos. Estou aqui com o meu... Skyline prata. Muito irado. Opa! Depois eu mostro ele pra vocês com calma que agora eu tô dirigindo. Ó a câmera interna. Estou quase chegando já. Ae, vamos virar aqui, ó. Ixi, água, lama, tudo. Agora dá pra mostrar, ó. Lindo, né? Eu curti esse carro, cara. Eu gosto de fazer uns drift com ele, galera. Aqui, ó, Origins do Horizon. É isso que eu esqueci o nome. Vamos lá, vamos entrar. O último vídeo... É, o último vídeo foi sensacional, galera. Corremos contra o Darius Flint. Eu só senti falta da dublagem. Podia ter alguma fala icônica dele, né? Como eu mencionei pra vocês, mas foi sensacional correr contra ele. Foi no comecinho difícil, né? Porque é um Viper. O carro que eu tava usando é um Viper tração traseira. Então, dá uma certa dificuldade de guiar aquele carro. Mas depois eu consegui ajustar bem e correr. Conseguimos ganhar do Darius. A segunda parte que foi o Corrado. Inicialmente eu não consegui as três estrelas, mas depois eu fiz offline e consegui. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos confirmar o solo. Vamos lá, Horizon Europa. Estamos organizando nosso tributo pro Horizon Europe. E o barco acabou de chegar. Tudo pronto pra viagem da sua vida? Scott, minha vida é uma viagem. Vá para o festival. Ou, nesse caso, o posto avançado das corridas de rua. Quando você chegar na estrada, pisa fundo. Vamos lá, galera. Olha só. Estamos de huracã. Horizon Europe parecia o mundo inteiro se abrindo. Como se pudéssemos fazer e ir aonde quiséssemos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho pra uma viagem. Mas, ei, certamente é mais divertido. Vamos lá, galera. Vou dar uma bela acelerada aqui. Opa. Calma aí, Lambo. Como eu mencionei pra vocês, essa câmera aqui é melhor pra guiar. Casteleto até Nice e Macena. Cisteron até Montelino. San Martín até San Giovanni. Você lembra de tudo isso? Como eu poderia esquecer? Perseguir o nascer do sol sobre o oceano. Nice e a noite. Rasgar uma floresta toscana em um Aldi 4. Foi tipo riscar os itens de uma lista de desejos. Isso meio que virou a nossa rotina. Eu ouvi falar das exibições. Exibições. Ha! M1 contra um trem em Cisteron. Eu tava, tipo, a todo vapor. Vai ser um estrodo? Foi bom com estrodo! Tem pessoas que preferem ver o material antigo. E para a grande final, tocamos numa corrida de estrada gigantesca que passou por metade da França e da Itália. Coloquei quatro álbuns inteiros da Beys Arena pra tocar. Foi louco. Sinto falta do Ben, do Ash e de toda a equipe da Horizon. É... É, galera, eu caí da ponte. Caraca, galera, não tem como um carro desse. Ele simplesmente escolhe. Vou derrapar agora. E derrapa. Caraca, galera, derrapei e caí da ponte. Horizon e Rob pareciam o mundo inteiro se abrindo. Como se pudéssemos fazer e ir aonde quiséssemos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho pra uma viagem. Mas, ei, certamente é mais divertido. Vamos lá com calma. Vou tentar manter o controle desse carro. Olha, cara, eu escorreguei no mesmo lugar. Eu ouvi falar das exibições. E para a grande final tocamos numa corrida de estrada gigantesca que passou por metade da França e da Itália. Coloquei quatro álbuns inteiros da Bezerina pra tocar. Foi louco. Sinto falta do Ben, do Ash e de toda a equipe da Horizon Europa. E cadê eles agora? Ash administra uma garagem com seu tio Deck de Horizon Colorado. Ben renunciou perto do fim do festival. Acho que ele vem de cachorro quente no Festival do Reino Unido. Eita. Passei um pouco aqui. Olha lá, ele falou que o carinha... Um carinha do Forza 2 é parente do Deck. Interessante isso. E quase esqueci da nossa viagem à Ilha da Tempestade. O que é a Ilha da Tempestade? Uma ilha longe da costa com muitas tempestades? A dica tá no nome, jovem. Story Island. Eu não peguei essa DLC. A viagem da sua vida outra vez. Quem disse que você não pode voltar atrás do tempo? Valeu, jovem. Os carros, os lugares, as pessoas. Essas são as memórias que você guarda. Não se esqueça de pegar sua música de recompensa na tela de façanhas. Ela será adicionada automaticamente na Horizon Mixtape. Então, partiu! É, galera. Não consegui. Três estrelas. Eu vou tentar de novo aqui. Mas eu não sei se eu vou postar aí pra vocês, beleza? Se acontecer... Bom, eu vou escolher na hora da edição e pronto. Horizon e Rob pareciam o mundo inteiro se abrindo. Como se pudéssemos fazer e ir aonde quiséssemos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho pra uma viagem. Mas aí, certamente é mais divertido. Casteleto até Nice e Macena. Cisteron até Monteiro. San Martín até San Giovanni. Você lembra de tudo isso? Como eu poderia esquecer? Perseguir o nascer do sol sobre o oceano. Nisse a noite. Rasgar uma floresta toscana em um Aldi 4. Foi tipo riscar os itens de uma lista de desejos. Isso meio que virou a nossa rotina. Eu ouvi falar das exibições. Ha! F1 contra um trem em Cisteron. Eu tava tipo... Todo vapor. Vai ser um estrondo. Foi pouco estrondo! Tem pessoas que preferem meu material antigo. E para a grande final, tocamos numa corrida de estrada gigantesca que passou por metade da França e da Itália. Coloquei quatro álbuns inteiros da Bayserina pra tocar. Foi louco. Sinto falta do Bain, do Ash e de toda a equipe da Horizon Europa. E cadê eles agora? Ash administra uma garagem com seu tio Deck de Horizon Colorado. Bain renunciou perto do fim do festival. Acho que ele vem de cachorro quente no Festival do Reino Unido. A viagem da sua vida outra vez. Quem disse que você não pode voltar atrás do tempo? Valeu, jovem! Os carros, os lugares, as pessoas. Essas são as memórias que você guarda. Não se esqueça de pegar sua música de recompensa na tela de façanhas. Ela será adicionada automaticamente na Horizon Mixtape. Então partiu! Ah, galera. O que a gente não faz por uma estrela, né? Ai, foi muito legal ver o negócio caindo ali atrás. Bom, consegui. Vamos agora continuar aqui. Ai, foi muito bom. Consegue ouvir, jovem? Parece trovão. Trovão de... Ai, lá vem. O baixo! Venha me encontrar em La Selva. La Selva? Ah, bateu! Eu aqui querendo mostrar todo... Todo o meu talento no Drift. Ah, não ia relar. Mentira, isso aí. Bom... Chega de enrolar aqui, né? No Drift. Deixa eu vir aqui na... Aqui. Eu não vou ir ainda lá no lugar que ele falou, tá, galera? Cadê meu mouse? Vamos abrir aqui o mapa. Eu quero fazer uma corridinha. Circuito, circuito, circuito. Corrida de velocidade de Lanuras. Eu queria fazer alguma corrida. Eu vou fazer essa daqui. E eu vou tentar usar o... O Skyline. Bora lá. Caraca, olha o... Trem! Trem! Galera, chegamos no local. Vamos fazer a corridinha aqui. Opa! Botão errado. Vamos lá. Confirmar solo. Cara, vai ser difícil, hein? Mas vamos lá. Recomendados, mas eu não quero recomendado. Eu quero o meu carro atual. Aí, nosso Skyline, galera! Lembrando que eu não vou usar o câmbio, tá? Vou usar só aqui. Porque fica muito melhor pra... Pra dirigir, galera. Olha aí, 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 na chuva, hein, galera? Olha aí, cara. Errou. Vamos lá. Vamos tentar aproveitar os espaços. Tem um cara na cola aqui. Não Ah, marvado Freou, cara Calma E é essa câmera Não é nem a Me dei mal, galera Vamos lá de novo Ah, mano O cara freou na minha frente, galera Vamos lá Concentração Tracionei demais Vamos, Skyline Vamos, Skyline Aí, ó Ele freia Sai, Supra Boa, galera Estamos em terceiro Não, não, não Não, não Mas é claro Que eu vou chapar Numa árvore, né Ai, galera Vai ficar Será que fica bom Um vídeo desse, cara? Cheio de pancada Vamos lá Ai, ai Ai, ai Ai, eu tracionei menos Agora Ó, me empurra não Vai, vem Joga pra cima De mim Se lascou Boa, ai Ó, o cara ali Deu espaço Porque ele achou Que eu ia passar reto Igual um tonto Sainismo Calma, Skyline Não derrapa, não Não vai pra árvore De novo, não Boa, galera Passamos todo mundo, hein Só que isso é só Ponta do Do iceberg Vocês acham Que é só passar E tá de boa? Não é nada Controlar um carro desse Você tem que Se eu bobear Na Na velocidade Ideal Pras curvas Que estão por vir Ó Marvado derrapou E os caras Já estão na cola Ainda mais O asfalto Molhado Boa Aí eu consigo Vantagem, ó Na reta É assim Dei sorte agora Galera Falei pra vocês Que é um BO Ainda bem Que o cara Não desviou E me empurrou Calma Calma, calma Aí, boa Curva de rotatória Ali é difícil Eu achei que era Só uma curva Mas não Era de rotatória Boa Controla Ó a velocidade Tem que ser mais suave Ó, tem um cara chegando Opa Bora Tuxa, 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 tuxa Não deu pra derrapar Mas Ganhamos Depois de algumas tentativas Né, galera Deu bom, galera É isso aí Ganhamos com o nosso Nissan É, GTR Skyline Corridinha de rua Vamos pular as coisas aqui Vamos lá Um é o Spin Veio um carro bom Vem Ah, não veio 125 mil Tá ótimo E é isso aí, galera Fizemos o evento Ah Origens do México Não Fizemos o evento Origens do Horizon, galera E fizemos também agora Uma corridinha de rua Com o nosso Skyline Vamos lá Ó, vou dar um Fazer um zerinho aqui Pipoca 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 Ó o zerinho Ó Ó Ó Ó Ó O zerinho Eu sei fazer Tem uma Laca ali, ó Vou pegar ela Mas é isso, galera Pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido Aê Deixa um like e um favorito aí Compartilhem com os amigos pra dar uma força Se não é inscrito no canal Se inscreve aí E ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo É isso aí Valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON